Olá meus amores, olha aqui de novo, na nossa aulinha de literatura hoje, vamos reviver uma das aventuras do Gato de Móveis, vamos lá? Era uma vez um lavrador que vivia com seus filhos em um sítio e ao morrer, este ano o lavrador deixou uma herança para cada um deles, menos para o mais novo, para este ele deixou um gato, o filho mais novo não sabia o que fazer com o gato e ficou muito triste, o gato então, como gostava muito de seu dono e não querendo vê-lo triste, bolou um plano para ajudá-lo a ficar rico, para colocar seu plano em ação, o gato pediu ao seu dono um par de botas e um chapéu e saiu para a floresta onde caçou um macaco para dar de presente ao rei, em nome do seu dono Marquês de Caravilla. Os dias passaram e o gato continuava levando presente ao rei, o gato então confessou com o seu dono que ele deveria fazer tudo o que ele mandasse, no dia em que a princesa saiu para passear, o gato fez com que o rei conhecesse o seu dono Marquês e convenceu também a todos os camponeses que aquelas terras pertenciam ao Marquês de Caravilla, por fim o gato chegou a um castelo onde morava um mago e convenceu a se transformar em um rato, o gato então pegou o rato e, nhaque, abocanhou de uma vez só. Quando o rei chegou ao castelo com sua filha e o Marquês, o rei percebeu que sua filha estava apaixonada por ele e então aceitou o casamento. Finalmente, o gato fez de seu dono um príncipe e eles viveram felizes para sempre.